Bem amiguinhos, de volta aqui, vamos ver se eu continuo aqui com a gravação, agora com a instalação desse gabinete Nós filmamos aqui o passo a passo, a confecção, isso aqui é o quarto vídeo Nós tivemos o primeiro vídeo mostrando o plano de corte, fazendo a relação das peças Aí o segundo vídeo foi fabricando ele, o terceiro vídeo foi a finalização da fabricação E agora o quarto vídeo, vou mostrar a instalação desse gabinete aqui No vídeo anterior, no terceiro vídeo, eu havia mencionado que lá tinha mais um outro gabinete Para poder confeccionar, ele está aqui, é igualzinho a esse São três gavetas e duas portas, só que maior um pouco na largura E aqui o armário superior e o chapéu, onde vai com o spot aí A cliente agora pediu para poder fazer mais um outro armário superior desse com iluminação Para ir em cima desse Então o que eu vou fazer? Eu vou instalar primeiro tudo isso aqui, para que ela não fique sem armário lá E aí eu retorno para a marcenaria para a gente começar a confeccionar um novo armário desse tipo aqui Que é o armário superior acima da pedra, o banheiro e mais o chapéu que é onde tem iluminação Então eu vou mostrar ele instalado, tudo bonitinho lá E aí depois a gente vai fazer um outro vídeo demonstrando como é que eu fabriquei essa parte aqui Que é o armário superior, que vai casar bem legal Porque vai em cima, vocês já viram a confecção da parte de baixo Então a gente vai ter a oportunidade de fazer um outro vídeo mostrando agora a parte superior aí Está meio frio, vou deixar os canarinhos dentro da marcenaria E está começando a ficar frio para cá Mas é isso aí, vamos que vamos então meus amigos Agora eu vou empurrando, vou almoçar agora E aí logo depois do almoço a gente vai carregar então esses gabinetes aqui E rumo lá a casa da dona Cacilda Fazer a instalação e a gente fazer aí então o quarto vídeo Finalizando essa série aqui então do gabinete para banheiro Está bom meus amigos? Desde já já peço para os amigos aí, aqueles que puderem Deixa o like para não esquecer o joinha aí E vamos que vamos então para a instalação desse gabinete aí Vamos lá Amigos, cheguei aqui então para fazer a instalação do gabinete Olha uma coisa aqui também Esqueci de comentar nos vídeos anteriores Por que o gabinete é importante ter o engrosso Imagine que ele não tivesse engrosso E essa parte aqui fosse encostado na parede Aí certamente A gaveta pegaria na guarnição da porta Então dessa forma aqui mesmo encostando lá Por conta desse engrosso que ficou aqui do lado Que é o engrosso de um centímetro e meio A gaveta também vai livrar aqui A guarnição Então agora para começar a instalação Vamos tirar todas as portas e as gavetas Então amigos, lembra que no primeiro vídeo Nós fizemos para ficar aqui uma pingadeira De um centímetro Eu conferi aqui Ficou com sete milímetros Mas é normal, é por conta do esquadro da peça Então nós ficamos com a pingadeira ali A pingadeira da frente Para vocês verem a importância da pedra estar instalada No nível e em esquadro com a parede Então o que acontece O gabinete ele encostou totalmente lá na parede no fundo E não ficou nenhuma fresta na frente Então isso é sinal que o rapaz da marmoraria Instalou a pedra adequadamente E aqui quem instalou essa pedra Foi o Rafael da marcenaria Marmoraria RR lá de Tietê Foi o Rafael com o Ricardo Do qual na sequência aí vai vir um vídeo Eu acompanhando a instalação da pedra Da cozinha de um outro cliente Do qual eu acompanhei eles lá Então o que eu fiz Eu coloquei as cantoneiras lá Que eu vou fixar o gabinete na parede Já fixei ele na lateral do armário Dos dois lados Esse gabinete ele é bem leve Ele quase não tem peso nenhum Caso ele fosse pesado Eu poderia ter colocado uma régua por debaixo Para poder apoiar ele em cima Mas não vou entrar nesse mérito agora Porque senão vai complicar muito E aí no próximo gabinete Eu vou estar mostrando a outra forma Então esse gabinete ele é bem leve Então nós vamos só fazer a fixação Dessas duas cantoneiras lá na parede Eu já verifiquei aqui a questão do encanamento Está bem fácil Até porque a parede está aberta ali Dá para ver a direção que o cano está indo Então agora eu vou fazer os dois furos na parede Colocar a bucha E parafusar o bichinho aqui Praticamente bem simples Então o que eu usei aqui para facilitar O meu próprio pé eu apoio E o velho bom macaco do carro Aí ajuda nessas horas também Vou finalizar aqui Para a gente poder Encerrar a instalação Pelo menos desse gabinete aqui Vamos lá Pelo menos desse gabinete aqui Vamos lá Pelo menos desse gabinete aqui Pelo menos desse gabinete aqui Pelo menos desse gabinete aqui Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. esse vão que deixa embaixo e aí aí como eu disse aqui as laterais não dá pra ver nenhum parafuso aparente e do outro lado encostado na parede então teoricamente não teria problema colocar o parafuso por lá então a gente coloca essas tampinhas esses adesivos pra poder estar tampando os parafusos e isso aqui depois a gente pode passar uma massinha branca pra poder esconder o pume e aí meus amigos secou o silicone mas no meio aqui tá bom então eu abri ele silicone não, PU agora eu vou passar PU nessas frestas aqui vamos que vamos meus amigos então finalizei aqui a instalação como vocês estão vendo fiz aí a calificação com PU PU branco né o PU é bem melhor do que o silicone até o Rafael que é da marmoraria ele estava explicando que o silicone nessas partes úmidas né na parte molhada ele acaba embolorando com o tempo e já o PU ele já não tem esse problema então aqui no caso eu passei aí fazendo tudo o acabamento dessas frestas com PU branco né então ele é bem melhor para esse tipo de serviço aí tá e aqui nós temos o gabinete já instalado é um gabinete bem leve então ele foi instalado com com essas duas cantoneiras iguais a essa né cantoneira de ferro dois furo com parafuso acho que 7x60 e bucha 8 se eu não me engano essa é a medida do parafuso dobradiças italianas da FGV agora instalado já com as portas reguladas que eu vou colocar os parafusinhos aí na dobradiça já que a porta está na posição final né as gavetas já também todas limpas já com as tampinhas coladas faltou as massinhas lá né vamos que vamos eu já faço isso vou encerrar essa instalação vou correr lá agora para instalar o outro gabinete nos próximos vídeos nós vamos fabricar um armário aqui ó para a parte de cima idêntico ao armário superior com o chapéu que nós vamos instalar na parte superior da pedra do outro banheiro lá tá continue aí vocês já vão ver o que eu estou me referindo falando aí agora vamos instalar então esse gabinete aqui tá aí vocês vamos ver como vai fazer a instalação vamos seguindo aí e o armário superior que nós vamos instalar aqui é então finalizando mais um serviço aqui essa instalação aqui do segundo gabinete que eu vi adito né é um gabinete bem similar igual ao outro lá nós mostramos a instalação a única diferença é que esse gabinete tá com um puxador e perfil de alumínio da palma e o outro gabinete um puxador é perfil de alumínio do grupo gemado né que é da madecento e aqui tá o armário superior do qual nós vamos desenvolver um igual o outro banheiro lá vamos ver se a gente grava o passo a passo mostrando a confecção desse armário aqui a ideia é que nessa parte aqui vá o espelho né e aí tem a iluminação de LED né o esporte como vocês estão vendo e aqui em cima só estou levantando aqui para a pessoa conseguir enxergar tem um interruptor ó né caso não tenha interruptor na parede né para a iluminação do banheiro aqui do armarinho a gente instala esses botãozinhos aqui ó aí ó essa parte ela fica removível para a pessoa ter acesso a toda a parte elétrica né deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor peraí desculpa da mão então ó lá então aqui a gente põe o botãozinho né o 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 é só dar um ano de garantia desse tipo de spot aí e aí em cima pra vocês verem não fica bem acabado acho que fica bem legal fica bem caprichadinho e essa é a ideia né e aqui o armário essa peça aqui geralmente eu faço com 90 centímetros de profundidade a caixa vamos ver aqui a caixa com 25 e lá em cima com 27 tá isso aí meus amigos deixa o like vamos que vamos até a próxima é nóis episódios episódios e aí 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 O que é isso?